À primeira vista, esta é mais uma entre tantas propriedades rurais espalhadas pelo país. Mas só aparentemente. Quando entramos no sítio localizado no município de Viema, região sul de Mato Grosso do Sul, a impressão inicial logo se desfaz. Aqui no sítio, o sistema instalado tem capacidade de gerar 700 kWh de energia a mês e é processada por meio de 32 metros de placas fotovoltaicas. Mesmo em dias de céu nublado como esse, a produção não para. Isso é confirmado por este aparelho, que indica que a produção de energia prossegue normalmente. Desde que aderiu à tecnologia, a agricultora viu a tarifa de luz diminuir quase 85% em dois anos. Em dezembro de 2015, a conta de luz de Dona Salete veio no valor de R$ 155,46. Nesse período, o consumo foi de 296 kWh a mês. Agora com a adesão da energia solar, a tarifa de dezembro do ano passado veio no valor de R$ 24,42, que é a taxa mínima da concessionária de energia. E o consumo caiu para 50 kWh a mês. Foi bastante a economia, foi muito, 85% é bastante, do tanto que eu pagava e que eu pago hoje. E os benefícios que eu tenho com essa energia, porque para mim foi maravilhoso. No dia a dia do sítio, a energia tem diversas utilizações. Dona Salete usa este triturador para preparar a ração à base de milho. Depois que a ração está pronta, Dona Salete caminha em direção às galinhas, que não perdem tempo após a refeição ser servida. Mas o serviço da agricultora não terminou. Ela aproveita para apartar as vacas. Doce e obediente, a vaquinha Mugique é a primeira a entrar no curral. Em seguida, começa o processo de ordenha. A luz é muito consumida nas atividades cotidianas do sítio. E a energia também é muito utilizada nesta máquina de fazer pão. Os produtos são fornecidos para uma casa colonial da cidade. O sistema solar funciona sincronizado à rede da concessionária de energia convencional. E é suficiente para abastecer os eletrodomésticos e a iluminação da sede. Essas peças vermelhas são as proteções elétricas. Já esta chave liga e desliga o inversor, aparelho que possibilita a captação de energia. Por meio de um aplicativo, é possível saber informações como a potência instalada do sistema e níveis de CO2. Este engenheiro de automação industrial, que é vice-presidente da BESOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, foi o responsável pela instalação de todos os equipamentos. O especialista explica como é possível economizar após a adesão à tecnologia. Esse sistema trabalha conectado com a concessionária de energia. Portanto, durante o dia ele gera energia, consome um pouco dessa energia do sol, mas o excesso é injetado na rede da concessionária. E como é que a gente sabe disso? A concessionária troca o medidor de energia por um modelo chamado bidirecional. Ou seja, ele mede o que injeta na rede, que transforma-se em crédito, para que o produtor possa usar à noite a compensação desse crédito. Então, há uma troca de energia. Dona Salete conheceu o sistema por meio da Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, que elaborou o projeto que possibilitou o acesso às linhas de crédito do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O valor financiado foi de R$ 42 mil, a uma taxa de juros de 2,5% ao ano, com carência de dois anos e prazo de dez anos para quitar o pagamento. O coordenador da agência, em Viema, confirma que existem diversos produtores rurais da região interessados no projeto. A gente acredita que isso vai se expandir bastante. Temos algumas propostas já prontas para mandar para o agente financeiro. Nos últimos anos, o custo da captação da energia solar caiu mais de 60%. Outra vantagem para a adoção do sistema são as linhas de crédito do PRONAF Eco e do PRONAF Mais Alimentos, que tornaram a implantação da energia solar muito mais atraente nas propriedades rurais. Levando em conta que eu tenho carência de dois anos, e eu vou deixar de pagar a conta de luz e nem estarei pagando financiamento ainda. Eu só vou começar a pagar daqui a dois anos. Então, eu gerei um caixa, dinheiro no bolso do produtor, nos primeiros 24 meses. Então, o retorno é imediato. Na verdade, isso ajuda a economia a gerar dinheiro no bolso do proprietário no primeiro dia de uso. O sítio de Dona Salete é a primeira propriedade da agricultura familiar no Estado a fazer adesão à energia solar. Para ela, o que parecia tão distante, se tornou realidade. Assistindo à televisão, eu via aqueles projetos de energia solar, a pessoa pensava assim, será que um dia vai vir para cá? Será que um dia eu vou ter a oportunidade de colocar na minha casa? E graças a Deus, parece que Deus iluminou, que veio e hoje eu estou com essa energia ali, funcionando maravilhosamente, e estou muito feliz com isso.